Música que fala de amizade, de verdade, sinceridade Mamãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Esse mundo cheio de truco de laje Não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que faço é pra me brincadeiro Montando nos dedos meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é baburreto tem minha atenção Mas se for conversa fiada tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo Eu não mudo meu jeito pra te agradar Quem bem me conhece sabe que no fundo Se não adianta eu não sou de atrasar Amizade Amizade Pra não se arrepender Ora mamãe Mamãe me ensinou a correr pelo certo Pois quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de truco de laje Não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que faço é pra me brincadeiro Contando nos dedos meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é baburreto tem minha atenção Mas se for conversa fiada tô fora Eu não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo Eu não mudo meu jeito pra te agradar Quem bem me conhece sabe que no fundo Se não adianta eu não sou de atrasar Amizade Amizade Afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Irmandade É fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Amizade 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 Afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Irmandade É fidelidade Existe amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Pra não errar Amizade Amizade Afeto e carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Amizade 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 Amizade